Boa tarde para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos. A nossa live aqui agora, nesse momento, inclusive sem aviso prévio, tem finalidade reflexiva. Não é para divulgação de nenhum curso, mas é para conversar algo importante com você. Fim de ano chegando, é hora da gente começar a pensar um pouco a vida. E por isso eu apareci aqui para conversar com vocês. As pessoas vão entrando conforme a necessidade e o interesse, a gente vai caminhando. Bom, pessoal, durante essa semana agora, creio que na terça-feira, eu devo fazer uma palestra aqui, que foi a palestra que fiz em Goiânia, sobre as perspectivas para 2018. Então, você fique atento aí para essa palestra, para que você possa assistir a palestra, viu? A gente vai bater um papo via live. Mas hoje eu queria conversar sobre algo importante para a sua vida, sobre o qual eu refletia outro dia, depois de ter assistido a uma palestra. E, lendo Ferreira Goulart, essa reflexão caiu como lula. E é uma reflexão a respeito de perdas. E como nós aqui falamos, principalmente, de concursos públicos, eu gostaria que você trouxesse essa ideia para a sua realidade. Efetivamente, eu não sei como foi o ano de 2017 na sua vida, mas, via de regra, 2017 não foi um ano de tantos concursos, não. Primeiro semestre até foi, mas o segundo semestre não foi um ano de tantos concursos. E você pode ter avançado uma fase e ter ficado na segunda fase. Você pode não ter avançado na primeira fase. Você pode ter tido um desempenho abaixo do que você gostaria de ter tido. Você apresentou uma disciplina menor do que a que você gostaria. Agora é dezembro e, portanto, você olha para o ano que se passou ou o que está passando nesse momento e chega à conclusão de que você experimentou algumas perdas. A pior delas, sem sombra de dúvidas, é a perda de tempo. Respondendo a uma pergunta da Juliana Gebrim, que é a psicóloga que faz o juiz no divã, ela diz assim, ela me perguntou qual o maior capital do ser humano, qual o seu maior capital. E a resposta que eu dei a ela e que ela reputou correta é tempo. O seu maior capital é o seu tempo e o que você faz com o seu tempo é o que determina como anda ou como será a sua vida. Então, em 2017, você pode ter perdido várias coisas. Pode ter perdido tempo. Pode ter perdido uma oportunidade. Oportunidade por quê? Porque a oportunidade, dirão os gregos, é kairós. É um sujeito careca, filho de Zeus, que tem um topete na frente, de forma que só é possível pegá-lo pela frente. Depois que passa, não é possível mais agarrá-lo. Talvez você tenha percebido que esse ano você perdeu tempo, que você perdeu oportunidades. Talvez você tenha perdido algumas relações. relações, relações que chegaram ao final e que você, olhando para trás, disse, eu comecei o ano me relacionando com a pessoa X e estou terminando o ano sem me relacionar com essa pessoa X. Então, houve perda de tempo, houve perda de relacionamentos, houve a perda de oportunidades e talvez tenha havido a perda de bens mesmo. Você acabou dilapidando de alguma forma, perdendo algum bem que você teve. Mas eu gostaria de trazer a você uma outra espécie de reflexão sobre a qual eu escrevi. É que quando você percebe que você perdeu tempo, oportunidade, uma relação ou perdeu alguma coisa, você precisa perceber também que há um caráter libertador aí. É que você continua inteiro. Você pode até ter perdido uma oportunidade, mas você continua vivo. Você, aquela chance pode ter se esgotado, mas você ainda não se esgotou. Então, é bom que você pense a vida dessa forma nesse ano, especialmente no tocante a possibilidade que você experimenta a partir do ano que começou. Você pode olhar para 2017 e chegar à conclusão de que você não foi um sujeito disciplinado, mas eu te garanto que em 2018 não há ainda uma única pessoa com maior disciplina do que você. Porque 2018 é verde. E, portanto, nunca foi usado, nunca foi experimentado, nunca foi praticado. Será a primeira vez que 2018 acontecerá. E, portanto, em 2018 ainda somos todos iguais e todos começamos 2018 da mesma forma. Podemos começar da mesma forma. cada coisa que perde é uma coisa que perde ou que se perde, que se vai. O que você não pode é permitir que você se vá com aquilo que se foi, que você se perca com aquilo que se perdeu. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você no domingo. Existem alguns momentos na vida em que é difícil mesmo a gente superar determinadas circunstâncias, relações, perda de alguns bens, enfim. Mas há momentos que são demasiadamente difíceis. A gente quer fazer uma coisa e não consegue. Ferreira Goulart chama isso de liberdade pequena. Eu disse também que há momentos em que a vida parece mais cara do que a gente pode pagar. Parece que há um custo maior do que aquele que nós podemos pagar. E isso começa a mexer até com o nosso senso de justiça. Será que é justo que seja assim? E de qualquer sorte nesse momento em que me parece que a vida pode ser um pouco mais difícil Ferreira Goulart vai dizer que isso é um pão caro. E por isso eu deixo para você um pequeno poema que ele escreve dois e dois quatro em que ele diz assim como dois e dois são quatro sei que a vida vale a pena embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que como o tempo de alegria por trás do terror me acena e a noite carrega o dia no seu colo de açucena sei que a vida vale a pena como sei que dois e dois são quatro sei que a vida vale a pena e é preciso que você carregue isso com você nesse início de semana que você tenha a convicção de que a vida vale a pena e que você aproveite ao máximo essa oportunidade que essa vida te dá. Essa semana ainda não começou também então segunda é virgem terça é virgem quarta é virgem é a hora de você viver um pouco mais a vida. Quero deixar essa mensagem amanhã eu volto para apresentar o curso da Defensoria Pública do Amazonas e para analisar o edital que traz diversas peculiaridades e o curso ficou absolutamente fantástico é quem pretende Defensoria assista a live porque você vai ver que o curso ficou assim extraordinário não é outra palavra é preciso usar a palavra que é verídica bom pessoal no mais eu gostaria de desejar um excelente domingo para você um grande abraço e a gente se encontra durante a semana tá certo até mais tchau tchau